Estava antes, novamente. Ainda sobre a guia inserir, temos aqui também a possibilidade de inserir o que chamamos de data e hora. Vamos fazer isso agora. Eu quero inserir automaticamente data e hora no meu documento. Vou clicar, vou escolher um padrão de data, vamos escolher aqui esse padrão de data indicativo e inserir. Percebe que automaticamente ele botou terça-feira, 28 de abril de 2015. Ele acabou de inserir, então, uma data no meu sistema. Ele poderia também ter inserido automaticamente hora. Você clica também na guia inserir, no grupo texto, aqui em data e hora. Escolhe um padrão que possa mostrar também a hora. Vamos escolher aqui, então, um que tenha data e hora. 28 de abril de 2015, às 14 horas e 57 minutos. Também é possível inserir diretamente no documento, através da guia inserir e do grupo texto. Finalmente, temos a opção objeto, que permite inserir objetos de outros programas. Se eu escolher objeto, ele vai exibir, então, uma caixa de diálogo, permitindo o usuário inserir aqui como objeto. Não só, observa, objetos de programas que pertencem ao Office da Microsoft, mas também permite a inserção de objetos que pertencem a outros programas. Então, posso inserir aí, desde planilhas do Excel. Dá. Nós temos ali a opção para inserir planilhas do Excel. Apresentação do PowerPoint? Pode. Percebe, a lista é bem grande de tipos de objetos de outros programas que podem ser inseridos dentro do Word. Eu vou escolher, só para formalizar um exemplo, vamos escolher aqui inserir como objeto uma planilha do Excel. Então, observa que aqui, Microsoft Excel, eu poderia escolher um desses itens ligados ao Excel e pedir para inserir como objeto. Ele vai automaticamente inserir uma planilha do Excel dentro do documento do Word. Isso, nós vimos em aula, também poderia ser feito através do botão Tabela, porque o botão Tabela também permitiu ao usuário inserir planilha do Excel. Mas como a planilha do Excel é um objeto de um outro programa, através do recurso Objeto, aqui da guia Inserir, nós também podemos inserir planilha do Excel. Assim como a apresentação do PowerPoint ou objetos de outros programas, também é possível realizar essa operação. Continuando aqui com a nossa guia Inserir, no finalzinho aqui nós temos o grupo Símbolos. E nesse grupo nós temos a opção Equação e a opção Símbolo. Vamos observar como usar esses dois recursos, tanto Equação como Símbolo. Primeiro, vamos aumentar aqui bastante o tamanho da fonte para enxergar bem esses símbolos. Vamos lá. Cliquei na guia Inserir, Equação. E tem várias equações prontas, pré-definidas. Eu vou escolher uma equação, por exemplo, de fórmula quadrática. Percebe que automaticamente ele inseriu essa equação dentro do meu documento do Word. Poderia também ter clicado em Inserir, em vez de Equação, ser esse símbolo. Aí, por exemplo, eu quero inserir o símbolo de Copyright. Pronto, cliquei ali e ele inseriu automaticamente o símbolo de Copyright. Esse recurso chamado Símbolo permite inserir caracteres que normalmente a gente não encontra de forma muito rápida no teclado. Mas que são caracteres que existem e são possíveis de utilizar no documento. Aí tu usa Inserir símbolos sempre para buscar esses caracteres que normalmente tu não encontra. Esses caracteres especiais que nós chamamos símbolos. Ou até, se tu quiser usar símbolos de equações matemáticas, aí é claro, tu vai utilizar o recurso, repetindo ali, também da nossa guia Inserir, observa, Equação. E aí tu escolhe o símbolo de equação desejado para aplicar dentro do documento do Word. Todos esses recursos aí pertencem, então, à nossa guia Inserir do Word 2013.